O Boulos decidiu fazer um encontro com pastores evangélicos e alguns ligados aos republicanos para debater a pauta dele para o governo do estado de São Paulo e a pauta de aproximação, principalmente a pauta de aproximação de setores da esquerda com os evangélicos. Pronto, foi isso que o Boulos fez. Eu vou até beber uma água. O problema começou aí. O Boulos levantou da cadeira, saiu lá do campo limpo, foi reunir com pastores evangélicos para falar de uma aproximação da esquerda com a igreja evangélica. O pessoal validou esse encontro e falou. O Boulos foi se reunir com os evangélicos para fazer uma aproximação e nós, pessoal, achamos isso muito bom. A Samia Bonfim, deputada federal, começou a sua carreira na vereança de São Paulo pela bancada ativista. A Samia Bonfim, ela foi nas redes, ela foi no post, ela foi na página do pessoal e ela destilou um veneno e uma choxada no Boulos. Ela falou que aquilo era uma... ela praticamente falou que aquilo era desnecessário, uma vergonha de serviço, que conversar com o evangélico não vale nada, enfim, deixa eu só dar uma provável mensagem da Fernanda aqui. E ela decidiu fazer isso publicamente, uma crítica ao Boulos, na página do partido, publicamente. Primeiro que ela está errada é que ela poderia ter feito isso direto com o Boulos. Não é por rede social, Samia, que você vai fazer política com o Boulos, que é um dos maiores nomes, se não o maior nome do partido hoje. Vivo. Porque quando morre vocês acham que o nome é grama, quando estava vivo vocês não deram valor. Sempre dizendo pra vocês, agora vocês estão falando Marielle Vivo, mas antes ela estava viva e vocês do pessoal não davam o valor que Marielle merecia ter. Então o maior nome vivo do pessoal hoje é Guilherme Boulos. E não adianta aquele presidente sapatênis dele vir me enquadrar, porque pode enquadrar à vontade. Entra na fila do enquadramento. Boulos é o maior nome de conjuntura nacional do pessoal hoje, é o Boulos. Quer ficar puto comigo? Quer fazer teu plantinho? Eu já estou acostumado com o plantinho do pessoal por muito tempo. Isso é um bando de rancoroso, ressentido, branco da Vila Madalena. E de Praça São Salvador. Ela foi lá, ao invés de ligar pro Boulos, Fala, Boulos, eu estou discordando de você porque você está procurando evangélico. Vamos sentar aqui, vamos tomar uma cerveja, porque eu sou uma mulher adulta, e você é um homem adulto, vamos tomar uma cerveja, um café, vamos tomar uma água e vamos conversar sobre por que você fez isso. Porque eu não concordo com você, Boulos. Pronto, ela ia resolver a coisa do ponto de vista político. Não ia expor o cara. E isso que ela fez é um ranço que o próprio pessoal e setores da esquerda alimentam contra evangélicos. E que eu vou dizer, por mais necessário que seja, perdão, por mais justificável que seja o ranço com evangélicos, preste atenção, por mais justificável que seja o ranço com evangélicos, se não dialogar com a sociedade brasileira, esses evangélicos vão continuar sem saber votar do jeito que tem que votar. Porque você não pode acordar... Primeiro que a religião que mais cresce na periferia e na favela são os neopentecostais. Você gostando de mim ou não, isso é uma realidade. Você já morou em favela? Se você morou em favela, eu morei na Vila Aliança. Morei no Morro do 18. Trabalhei em favela a vida toda. Eu não estou dizendo isso para te dar carteirada de nada, porque isso não é uma carteirada. A favela não pode ser carteirada. A favela é um lugar de pobreza. Agora, uma realidade que existe lá, a igreja neopentecostal cresce, e cresce muito, e vai continuar crescendo. Não adianta esperar que uma dona Maria Chocolate acorde, que essa é uma pessoa ativista, essa mulher chamada Maria Chocolate, ela acorde e ela decida votar no pessoal. Porque o pessoal não está lá falando com ela. Não está explicando para ela o que é mais-valia, o que é capital, o que é direitos humanos, o que é feminismo. Não está explicando isso para quem não está lá. Quem está lá é o pastor. E o pastor está lá para o bem ou para o mal. Para o mal a gente sabe qual é o mal. Mas para o bem, muitas vezes são esses evangélicos que estão lá no Bangu 8, levando absorvente, estão no Talavera Bruce levando absorvente, levando farinha, levando comida, levando remédio, para preso dentro da cela. Eu trabalhei dentro do Bangu, eu levei comida, levei absorvente, enquanto crente, não era nem direito humano, era que tem que ir lá, morou, e cantar e abrir bíblia com os caras. Errado ou acerto, alguma necessidade material daquelas pessoas, a gente tentava resolver. E isso faz diferença no campo político? Sim, faz diferença. Porque é disputa de espaço. Só que isso não passa o pano no que a igreja evangélica está propondo. Não passa, porque a igreja evangélica erra pra caramba. Só que quando esses crentes evangélicos votavam na esquerda, eles prestavam. Agora que eles não votam mais, eles são fascistas, é homofóbico, tem que morrer, não pode dialogar com eles. E se continuar nesse pantinho de vocês, em 2022, pode ser Cova, pode ser Dória, pode ser Bolsonaro de novo, pode ser qualquer um, menos alguém da esquerda. E até o Lula não entra. E olha, que a base do Lula uma vez já foi evangélica. E olha, tem evangélico no PT há 30 anos. Se não me engano, teve o evangélico que fundou o PT. Então o pessoal está desconectado da realidade. É um partido elitista. É um partido que segrega a pobre, preto, favelado. E quando essas pessoas entram lá, eles usam essas pessoas, eles se apropriam das pautas pra poder ganhar fama e espaço e voto entre uma juventude que fica comendo espuma. Porque cadê a proposta de desenvolvimento econômico de país do pessoal? Quando é que o pessoal apresenta um documento dizendo assim, ó, o país vai melhorar se a gente fizer isso aqui com a indústria? Com serviços? Com trabalho? Não! Eles ficam debatendo o que... Eu entendo muito as pautas identitárias, e eu não gosto desse nome. Mas eu entendo muito. A Isa Pena, o que aconteceu com ela foi muito grave. Mas isso virou a pauta principal do mandato da Isa Pena. Vocês estão entendendo? Dentro de uma pandemia. Eu estou... Vou repetir. É grave o que aconteceu com a Isa Pena. Só que isso vira a pauta principal de um partido inteiro. Ah, mas é porque é grave. Um monte de coisa está sendo grave. Uma mulher hoje, hoje de madrugada em Ceilândia, foi atropelada pelo companheiro. E não foi nem a primeira. Começo da semana, tinha uma outra mulher que foi arrastada no capô de um carro lá no Paraná. A gente tem violência contra mulheres todos os dias. Então, Isa Pena, não é só a violência contra você que importa, mas contra todas as mulheres. E eu fico muito, muito chateado, porque eu sei que vagabundo vai pegar isso que eu estou dizendo aqui, e vai dizer que eu estou diminuindo a luta dela. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque essa galera é sempre a mesma galera branca, ressentida, burguesa, mentirosa, elitista, safada, que se diz de esquerda e não bota o pé no morro para fazer nada. E que tem nojo de pobre. No fundo, tem nojo de pobre, de preto, favelado, só usa a galera para ganhar voto. Então, a questão é, Boulos precisa dialogar com os evangelhos? Não. A esquerda precisa dialogar com os evangelhos. E o Henrique Vieira, que é pastor, e acho que foi vereador pelo PSOL, mas, enfim, foi candidato pelo PSOL, isso eu não sei, algumas vezes, ele é o crente que a esquerda gosta. Então, a gente gosta dele, então a gente fala com ele. Mas a igreja evangélica não se resume ao Henrique Vieira. E vocês têm que entender que tem evangélicos trabalhando por direitos humanos há muito tempo. E a gente é odiado dentro da igreja porque a igreja não apoia a gente, e a gente é odiado na rua porque a esquerda não dialoga com a gente. Ou seja, um cara encontra esse cenário e ele vai se candidatar, ele vai lutar onde? Com esse cenário? Ele prefere ir para o PSL. Eu tenho muitos amigos de adolescência que poderiam estar comigo em frente de luta, e não estão porque cansaram. é mais fácil adotar o discurso principal do Malafaia. Malafaia que só se tornou grande porque o PSOL ficou dando emboto para ele. Então, seriamente, o PSOL, para mim, não é um partido sério. Nunca foi. É um partido de gente burguesa da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nunca foi um partido de esquerda sério. O partido sério tem que procurar o partido... E vou dizer uma coisa que eu já disse para o Bolo, que eu gosto muito do Bolo, já deu entrevista para a gente na coluna de terça, número 18. É uma histórica na entrevista que o Bolo deu. Eu acredito que ele vai ser presidente. Eu acho o seguinte, Bolo, procura um partido e sai do partido. Sai do PSOL. O PSOL não te merece. Você é da política. O PSOL não é da política.